Família, aqui sou o Memo MC Pezinho, dessa vez eu fiz uma letra, tá ligado? Pra esses mané que trai a namorada e acha que tá balando Trai a mina pra se amostrar pros amigos, tá ligado? Quem gostar, curte, compartilha, acabei de fazer a letra, tá mais ou menos assim, ó, se liga Na moral, tem uns cara que fala que é foda Porque trai a mina com outra mulher Acha que tá balando Mas não passa de uns é mané Enquanto sua mina tá lá preocupada Sem saber o que tá acontecendo contigo Tu tá no baile, bafona, no lance Mexendo com as minas junto com os amigos Não sou ninguém, mas vou passar visão Dê mais valor pra sua namorada Porque ela te ama de verdade E as outras só quer sua nave importada Fim de semana, tu fica em casa Abraçando e mexendo no cabelo dela Assistindo um filme, os dois de conchinha Dando risada e comendo Nutella Dê mais valor pra sua mina de fé Quem tá do seu lado é ali, mas ninguém As mina do baile só quer seu dinheiro atrás da sua vida E desfrutar de tudo que tu tem Dê mais valor pra sua mina de fé Quem tá do seu lado é ali, mas ninguém As mina do baile só quer seu dinheiro atrás da sua vida E desfrutar de tudo que tu tem Desse jeito, família Tamo junto